Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje vamos fazer um vídeo de análise de uma nova empresa que tá chegando aí no mercado de produção de conteúdo, que é a empresa do Felipe Neto, chamado Play9. Pois é, é muito interessante você assistir esse vídeo, porque a gente vai entender um novo player, um grande player que está entrando no mesmo mercado que você, que tem um canal no YouTube, que tem uma conta no Instagram, que busca a atenção das pessoas. Esse mercado que você se encontra, essa empresa vai ser sua concorrente. Então, fique esperto e bora pra prática. Vou até botar meu fone aqui pra gente realmente entrar nesse site aqui chamado Play9, mostrar aqui pra vocês. Esse é o site aqui da nova empresa do Felipe Neto, mas antes disso, vamos pesquisar o que é a Play9 no Google. Olha as coisas que aparecem, bem certinho, sabe? Foi bem testado esse site. Tudo bonitinho, separado, legal, poucas letras, poucas palavras. Quem é o dono da Play9? Quem é agenciado pela Play9? Cara, os caras criaram tudo isso daqui. E tem tudo, tá tudo pronto. Uma Globo Paralela, como a Play9 está construindo uma rede de afiliados de canais online. Será? Nossa, eu tô curioso, mano. Tô muito curioso, porque realmente, eu acabei de receber essa informação. Vou até mostrar a mensagem que eu recebi aqui, ó. Aqui, ó, me mandaram. Play9.com.br. Mano, olha que legal que esses caras fazem. Quando eu cliquei nesse link, começou a carregar ali, só que não parava de carregar. Aí eu fiquei, mano, será que isso daqui é um vírus? Pois é, eu achei que alguém tinha me mandado uma mensagem, ia clicar lá, ia me fuder. Porque demorou muito pra entrar na primeira página da Play9. Porém, já fica aí um feedback, né? Tá demorando demais pra carregar isso daí, até achei que tava sendo hackeado. Cara, só que antes de começar esse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal, pois descobrimos um novo hack no algoritmo que está ligado com inscrições. Se você se inscrever nesse vídeo aqui, esse vídeo será mais recomendado, terá mais impressões. E a gente testou isso na prática com alguns vídeos meus aqui do Bora Pra Prática. E a pedir inscrição também no seu canal no começo do vídeo, pra você conseguir mais inscritos, consequentemente, mais visualizações. E uma dica aí, dá um porquê, um motivo da pessoa se inscrever no seu canal. É tipo, eu tô te dando um porquê aqui, é real, não tô mentindo nem nada, é realmente o porquê. Eu quero que você se inscreva pro meu vídeo e recomenda mais por causa dessa estratégia que a gente descobriu. Se inscreve aí. E também estou fazendo consultorias lá no meu Instagram. Uma consultoria nada mais é do que o meu tempo, o tempo da minha equipe, pra te ajudar, pra você passar toda a ideia do seu conteúdo, do seu canal no YouTube, da sua conta no Instagram, e a gente entrar ali pra te auxiliar com toda a nossa bagagem, com toda a nossa estratégia, com todos os nossos contatos que a gente já passou aqui dentro. Tudo em uma hora até duas horas, que eu acredito que seja o suficiente aí pra gente fazer toda essa conversa. Então, me chamou no Instagram, é um dos primeiros links da descrição. Só entrar aqui embaixo e clicar que você chega lá. Fechou? Então bora com o conteúdo aqui, que eu tô muito curioso pra saber o que é a Play9. Eu já tentei gravar várias vezes esse vídeo aqui e deu ruim. O ponto de encontro das grandes ideias. Saiba mais. Vamos ver, vamos saber mais. Somos um estúdio de conteúdo e formatos digitais para marcas e influenciadores. Assista ao nosso Reel. Medo de levar strike, mano. A música é de fundo só, os efeitinhos. E fica passando um monte de vídeo que já saiu provavelmente no YouTube. E no Instagram também, que eu vi um Reels ali. Aí eles tão pegando, tão colocando todas essas informações num vídeo só. E é isso. O conteúdo dessa galera aí já tá na internet. Aí, musiquinha. Ah não, tem alguns... Cuida, compartilha e ativa o sininho. Tem algumas frases ali dos próprios vídeos também. Ok, é isso. Basicamente isso. Ah, essa parte é legal, vamos ver. Mais de 80 milhões de inscritos no YouTube. Mais de 100 milhões de seguidores no Instagram. Mais de 40 milhões de seguidores no TikTok. Mais de 1 bilhão de visualizações mensais. Então eles tão contando todos os produtores de conteúdo que estão juntos. Da Play9. Basicamente isso. Comunicar com autenticidade. Buscar a relevância. Nossa, essa edição aqui ficou muito foda. Gerar engajamento. Canais de YouTube. Redes sociais. Criação. Projetos. Conteúdo. Estratégia. Curadoria. Storytelling. Influenciadores. Inteligência digital. Marcas parceiras. Olha isso. Essa parte que é mais legal. É isso. Vamos ver a intro deles aqui no final. Não podemos negar que é uma puta produção, tá? Então, não entendi nada ainda do que eles vendem, o que eles fazem, se eles nos ajudam. Vou comprar um curso, um novo YouTube. Não sei. Não dá pra saber nada aqui. Então a gente continua, né? Então a gente fecha isso daqui. Geramos audiência a partir de conteúdos relevantes. Faz sentido. É relevante pra gerar audiência. Vamos lá. Sobre. Embaixo. Uma empresa de mídia inovadora que se baseia na expansão da audiência e produção de conteúdo relevante. Através da curadoria de conteúdo, influenciadores relevantes e distribuição eficaz, buscamos liderar o mercado antecipando tendências, ocupando lacunas deixadas pelo modelo tradicional de comunicação e ampliando o poder de influência de pessoas e marcas. Acreditamos em ideias, propósitos e pessoas. Nós somos a Play9, a empresa do novo milênio. Tá. A nova empresa aqui do novo milênio, não sei se vocês perceberam, eu vou tocar só um pouquinho nesse assunto, tá? Eu mostrei duas coisas nesse vídeo. Esse vídeo que eles mostraram aqui pra gente. Primeira coisa. Bolinho de influenciadores. Denomina aqui como os beautiful people, né? Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que as marcas adoram os beautiful people. Então é normal aquele final ali ter várias, várias, várias empresas. E claro que não só porque eles são beautiful people, né? O Felipe não é tão puto, empreendedor. O cara é muito foda. Mas eu não vi ninguém ali que eu acompanho, entendeu? Pelo menos a galera ali, tipo, não me chamou atenção. Eu só fiquei pensando, nossa, é um monte de gente assim que eu não acho tão interessante o conteúdo. Por meu gosto, tá? Não que a pessoa não sabe produzir conteúdo. Mas eu não gosto. Então, eu não sei. E também tudo de uma ideologia só. Isso não vamos entrar no mérito aqui, provavelmente. Bora continuar. Comunicar com autenticidade, buscar relevância e gerar engajamento. Arrasta pro lado. Canais no YouTube. Redes sociais e formatos de projetos. Talentos e influência. Produção audiovisual. Novos negócios. Fundadores que inspiram pela sua história. João Pedro Paes Leme. Felipe Neto. Marcos Vinícius Freire. O que é esse cara aqui? Marcos Vinícius Simões Freire foi um jogador brasileiro de vôlei e foi de 2000... Ah, diretor executivo do esporte. E ou do Fluminense. Caralho. Da hora. Cara, beautiful people. João Pedro Paes Leme. Vamos ver quem é esse senhor aqui. Vamos ver quem é ele. João Pedro é jornalista e escritor brasileiro. Ah, ser escritor da onde? Percebeu a revolução digital. Profissional. Deu cargo. Eu tô no nosso sócio do Felipe Neto. Ah, então é sócio do Felipe Neto há um tempo. Ó, tem uns vídeos dele aqui. Você vê como que é a internet? Se eu quiser saber mais da vida dele, é só entrar aqui, ó. Só entrar aqui, ó. Parece que ou eu ia migrar ali dentro, pra dentro do próprio entretenimento, né? E esse movimento quase aconteceu de ir pro Tranjac e, principalmente, dirigir... É da Globo. É um cara da Globo. Esse, provavelmente, aqui tem alguma coisa com a Globo. E o Felipe Neto, já sabe, né? O Felipe Neto é Team Globo. Não esquece. Ele falou ali de mudar a nova mídia. Certeza que a Globo tá por trás disso daqui também. Não, 100%, claro, né? Mas tá influente. É uma influência muito grande, provavelmente. A soma de capacidades complementares talvez seja a maior virtude da formação do trio de sócios fundadores da Play9. É, a gente não sabe se é só esses três mesmo. Mas vamos pesquisar. Play9 CNPJ. Vamos ver. Será que é esse mesmo? Criando 2019. Faz um tempo já. Felipe Neto. Albert He... Hum... Quem é esse? Albert Heaver? Ah, não. Tá aqui, ó. Alter Content. Quero saber o que é isso aqui. Galera, eu tô pesquisando isso daqui porque é realmente coisa que eu acho legal pesquisar. Quem que é essa empresa aqui? Caralho, não tem os sócios fundadores aqui? Milhão e cem mil. Boladão. Aqui, ó. Gustavo Felício Serra. João Pedro é o cara, né? Ok. E Albert Heaver. Caralho, quem que é esse cara, mano? Sei lá. Tá bom. Ah, não quero ler. Não. Gustavo Serra. Sócio... Ah, tem mais uns aqui. Conheço as nossas lideranças. Throw de bola. Criação. Canais do YouTube. Tá, beleza. Um monte de gente legal. Entrar em qualquer anunciar. Quer realizar um projeto. Hum, quero realizar um projeto. Eita, pô. Tem que mandar um e-mail? Agora, abriu o e-mail aqui. Contato arroba play9.com.br. Não. Quer anunciar? E abrir o e-mail também. É. Entendi o que eles fazem ainda. Acho que tem mais coisa. Ah, tá. Somos a maior network do Brasil. Ah, do YouTube. Ah. Entendi. Entendi. Tá criando o meu network. Nove placas de um milhão de inscritos. Vinte e sete placas de cem mil inscritos. Ok. Números, números. Novos serviços. Gestão de canais de YouTube para influenciadores e marcas. Ah, achei. Fica aqui. Eu não posso. Eu quero ver tudo. Então, abrir, abrir. Ai. Produção audiovisual, network chancelado pelo YouTube. Gestão de mística. Técnico de conteúdo múltipla plataforma. Qual que é a estratégia de conteúdo? Tá bom. Brand and content. Mapeamento digital. Criação de formatos e projetos. É. Isso daqui eu acho que não é pra empresa pequena, não. A Play9 apostou. Gestão de canais de YouTube para influenciadores e marcas. É um tipo de serviço que eu tenho, tá? É o tipo de serviço da Vell Company. Por isso que eu achei legal analisar a Play9 pra ver meu concorrente. É o meu concorrente. Tô analisando meu concorrente aqui. Por isso que eu tô sendo mais... Realmente tentando entender o que é essa empresa aqui. Mas agora a gente vai entender o que eles vendem. A Play9 apostou desde o seu início na gestão de conteúdo e criação de formatos para a plataforma. Temos canais que somam 6 bilhões de views por ano. Ah, de novo? Só fala? Tá bom. De acordo com uma pesquisa, empresa plataforma especializada de universo de vídeos, 85% dos negócios realizados em 2020, usaram vídeo para atrair a atenção do público. Caralho. Eu gostei dessa informação. O YouTube se tornou a plataforma de vídeos preferida dos brasileiros e atualmente é acessada por mais de 120 milhões de pessoas por mês no Brasil. Benchmarks e avaliação... Tá bom, o serviço agora. Benchmarks e avaliação do mercado, mapeamento do perfil para os concorrentes, estratégia de posicionamento, definição de formato, linguagem visual... Ah, estratégia de postagem, roadmap, produção... Análise de métricos de dados, usando a ferramenta de social listening e vídeo content listening. Ferramenta, caralho, vídeo... Sei lá, deve ser só nome difícil. Interação com o público, exposto de comentários... Tá bom. Ah, eles já fazem o serviço. Hum, interessante. Isso aqui é interessante demais. Cacete. O canal IN é uma potência dentro do YouTube e um dos principais canais infanto-juvenil do Brasil. Com elenco diversificado, o conteúdo do canal IN traz conversas de forma divertida e natural com o propósito de impactar positivamente a geração de mais jovens. Caralho. Roubaram a minha ideia. Que legal, mano. Que doideira isso aqui, velho. Caralho, vamos ver a Paola. Já explico já o que tá acontecendo aqui. Entendi, isso daqui, mano. Isso daqui é tipo um... Tipo um contrato... É tipo um pacto isso daqui, entendeu? Eu acho, pelo menos. É tipo um serviço. Mano, eles vão no cara, entendeu? Eles pegam metade da empresa, metade do canal do YouTube do cara, 25%, 20%. Não sei. Alguma coisa assim. Eu acho que é isso. A gestão de canais de YouTube, tá. Pode ser um serviço à parte. Pode ser brisa minha também isso daqui. Mas vamos lá. Produção audiovisual. Então, atualmente, eu tô menos em quatro segmentos. Publicidade, institucional, consulta, tá, 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 tá. Deixa eu ver isso aqui. Ah, e os vídeos deles. Ah, foi a Playland que... Mano, é isso. É isso. É exatamente isso. Caralho. É uma nova globo, galera. Galera, isso daqui é uma nova globo, tá. É uma globo da internet. Uma globo mais atrativa. Mais bonitinha, tá. Eu, pelo menos, é o que eu tô pensando aqui, né. Nesse caso aqui, eles tão querendo criadores de conteúdo dentro dessa empresa. Porque pra qualquer plataforma, você precisa de criadores de conteúdo. Você precisa, tipo... Se não fosse os produtores de conteúdo, os criadores de conteúdo no YouTube, não teria YouTube. Então, isso daqui é uma... É uma página de captura. Basicamente isso. Aí, você manda um e-mail lá pros caras e eles têm... E você troca ideia com eles. Eu acho que se você tiver um projeto pequeno, que é a maioria da galera desse canal aqui, acho que não vai arranjar nada aqui, mano. Entendeu? Eu acho. Pelo menos é a primeira impressão que eu tô tendo aqui. Principal esquecido de serviço, porque, ó... É só galera grande. Eu acho que vou ter que mandar um... Mandar um e-mail. Maior network de canais do YouTube Brasil. Ingressar nessa rede certificada pelo Google. Você conta com um auxílio especializado, já que receberá suporte, consultoria, informações sobre direitos autorais e materiais pra... É exatamente isso. Eles vão pegar uma porcentagem do seu canal e vão te dar todo o trabalho deles, mano. Não tem nada de errado nisso pra mim. É um puta concorrente. Flip Neto é meu concorrente direto agora. Não que ele não fosse antes, mas é bom. É bom ter concorrente na área, porque ele dá as cabeçadas lá, ele vai ser xingado pra caralho, porque vai ter um monte de coisa errada aqui, vai ter um monte de rolê. E eu vou tá só olhando aqui. Ah, ele tá acontecendo aquela merda lá, ó. Tô anotando, véi. Porque eu vou chegar lá em cima também. Só que... Deixa os caras dar cabeçada aí. Eu falei que vai ser uma nova Globo, porque olha esse vídeo aqui, cara. Olha esse vídeo aqui. É eles que produzem isso daqui. Não é coisa pequena, tá? É coisa grande. Isso daqui é muito grande. Isso daqui é tipo um Projac. Isso daqui é um estúdio. Estúdio de TV. É diferente do estúdio de podcast que eu tenho aqui. Olha isso. Eu achei que eu tava vendo a Globo, mano. Por isso que eu falei que é a Globo. Eu tô vendo propaganda da Globo. É basicamente isso que eu tô vendo. Aí, ó, mano. Muito bom. Tá com a qualidade foda. Gestão de influenciadores. Vai aqui esse serviço. Mas é louco isso daqui, mano. Isso daqui é muito louco. Porque os caras têm uma puta... Isso daqui vai dar muito certo, velho. Pelo menos pela quantidade de pessoas que vão interagir com esse site. Porque esse site não necessariamente, né? Mas, tipo, eles têm muita audiência, mano. Olha, até a Fátima Bernardes tá no bagulho, velho. Vamos ver a Fátima Bernardes. Ela tem 12 milhões de seguidores no Instagram. Parece que foi por causa da Play9, né, Kiko? Mil milhões de seguidores. Ah, foi propaganda. Case de info do influenciador. Seara e Fátima Bernardes na televisão digital. Entrega completa. Além de fechar o contrato da apresentadora com a marca, Play9. Também produziu as peças da campanha. Todo mundo sabe que é... Ah, mano. Aí, mano. É propaganda de televisão isso daqui. É qualidade de televisão. É isso que eu quero dizer. Vamos entrar no canal da Play9. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, que a gente hackeia. Ah, tá tudo não listado. Ah, inteligentes. A gente vai ver tudo. 12 calorias por fatia. Uau! Que... Que fitness. É... Beleza. Aí, Regina Caseta aqui também, mano. Você vê, é o pessoal pirufopi, pô, galera. Criação de formatos e projetos. Vamos mandar e-mail pra eles. Acho que vocês não vão conseguir ver o e-mail. Tá, o que eu preciso mandar? É só assunto. Ah, mas eles não vão responder. Eu não tô afim de criar um e-mail muito foda e mandar pra eles, não, velho. Perdei meu tempo. Eu não vou conseguir nada. Posso até conseguir, mas eu vou... Tipo, vou vender a minha alma pra eles. Ó, tem Instagram aqui. Mas tá meio ruim nos Reels, hein. Ó, um pegou bom aqui. Ai, que alto. Que porra é essa, mano? Tá, isso daqui não é chamativo pra Reels, né? Então, isso daqui é tipo um, mano... Esse Instagram é um Instagram de divulgação. Não é um Instagram de produção de conteúdo. Não tem conteúdo aqui relevante. Tá, pelo menos agora. Pode ser o começo, né? Pode ser que eles criam conteúdos aqui. Criam, tipo, uma laude da vida. Outro cara da TV, ó. Não tô conseguindo abrir. Abriu? O ator Rafael é infante e fecha contrato com o Play9. Ah, rapaz. No teste de hoje, vamos precisar que você repita a frase Estou pronto para novos desafios, de acordo com o gênero que eu falar. Pode ser? Pode. Então tá. Vamos lá, hein. Preparado? Tá. É... Cara, assim... É uma empresa aí que eu não entendi realmente. Eu acho que... Esse é meu palpite. Deixa eu ver se tem só mais alguma coisa. Tá, já vimos aí. PJ. Mais que clientes, temos parceiros. Plataformas. Plataforma que eles criam. Eles criam até para... Cadê a Netflix? Ah, não tem Netflix? Ah, tem sim. Claro, claro. Claro que tinha que ter, né? Um monte de empresas gigantes. Nossos talentos, nossos parceiros. Sabe a mais, Felipe Neto. Ed Júnior. Ademara. Ah, toda a galera aqui. Ana Paula Padrão. Angélica tá aqui também. Ó, vamos ver quem mais tá aqui. O cara do canal do YouTube dele. Sei lá quem é. Ó, Camila Farane tá aqui também. O canal do Felipe Neto ali. Carol Barcelos. Eu acho que é esse cara da TV. Eliana. Ó, Eliana aqui. Quem mais tá aqui? Fátima Bernardes, né? Gabriela Prioli. Galvão Bueno. Giovanni Eubank. Eubank, sei lá como fala. Metaforando. Ó, quem tá aqui também. Boala. Otávio Luga. Paola Carucela. Pipocando. Noslen. Regina Cas... Não foi ela ainda? Não apareceu ela? Acabou. Quer anunciar? Quer realizar um projeto? Entendi. Então, ó, são duas coisas aqui. Primeiro, se uma empresa quiser anunciar com algum desses influenciadores, entra em contato direto com a Play9. Tipo, eu acho que esse foi o primeiro pacto aí com a Play9. Toda essa parte de verba de patrocínio vai uma parte bizarra pra Play9, que é realizar um projeto caso você seja um criador de conteúdo, né? Basicamente isso daqui que eu entendi. E siga a gente no Instagram, que é tipo só... O Instagram deles pra mim não tem produção de conteúdo, né? Pode ser que tenha, não via fundo, mas pra mim é só propaganda mesmo. Então, resumo. Eu acredito que seja uma plataforma... Não, não, seja nenhuma plataforma. Não é plataforma de conteúdo, não é um YouTube, não é uma Netflix, não é uma Globoplay. Pelo menos por agora. Não sei, daqui mais um tempo, né? Mas, basicamente, eles são como se fosse a propaganda da Globo falando... Ó, galera, eu tenho esse programa aqui chamado Jornal Nacional. Ó, eu tenho esse programa aqui que passa os melhores filmes de tudo. E quem tá por trás desses filmes? Quem tá por trás do Jornal Nacional? E começa a fazer toda a divulgação dessas pessoas que são importantes, que são famosas, que são grandes ali. E você faz algum tipo de serviço. Eu não acho que a Play9 seja do tamanho da Globo em si. E tenha realmente toda a carcaça da Globo. Só se realmente a Globo for parceira da Play9, mano. Porque aí, não precisa... Já tem todos os estúdios, já tá tudo pronto. Eles vão começar a criar conteúdo pro digital. Então, é basicamente isso. É uma nova produtora de conteúdo. Uma produtora, tipo, igual a Globo, igual a Disney, igual a qualquer outra, igual a minha também. Já tem uma galera bem grande ali por trás, né? De influenciadores. Já trabalha com muitas pessoas. É como se eu viesse hoje aqui, eu falasse de todos os meus clientes, mostrasse todos os resultados dos meus clientes. E mostrasse quem são os meus clientes, claro, né? Tipo, mostrando... Ah, essa pessoa aqui, a gente faz esse tipo de serviço pra ela. E por causa disso, é basicamente a mesma coisa, só que eles estão alguns anos à frente, né? Porque eles já tem muita bagagem, muito dinheiro também, muitos contatos, muito tudo, muito tempo de empreendimento. O Felipe Neto foi um dos primeiros youtubers do Brasil, né? Então, já faz um tempo que ele tá aí. Mas, assim, eu não acredito que o Felipe Neto seja o cara more, o cara principal. Ele é a imagem. Eu não sei o que mais tem por trás dessa empresa, mano. Porque eu vi um nome ali que... Eu vi o nome não, eu vi uma outra empresa que é, tipo, dona dessa empresa. E aí tem os três sócios, que é isso daqui. Vamos ver se eu tô correto. Ó, Felipe Neto, Albert Heaver, João Pedro e Alter Content Media. Consultoria e promoção de eventos LTDA. Aí eu entro aqui, aí tem que ver quem que é o dono dessa empresa. E depois tem que ver... Às vezes é outra empresa que é dona dessa empresa. Então não dá pra saber. É perdido isso daqui, mas o capital social é de um milhão. Provavelmente é muito mais que isso. Mas é isso. Então essa foi a análise aqui da Play9, da nova empresa do Felipe Neto. Comenta aí embaixo o que você achou dessa empresa. O que será que é? Será que eu entendi tudo errado? Não entendi nada do que eles queriam dizer? Responde aí nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. Quanto mais pessoas pensando nesse conteúdo, melhor. A gente vai conseguir ter muito mais resultados aqui pra gente realmente entender como o Felipe Neto vai fazer dinheiro com isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam, depois desse vídeo, ir assistir o vídeo de hack de inscritos. Assiste lá, você vai entender realmente como funciona esse método de se inscrever no canal. E não se esqueçam, consultorias. É só me chamar lá no Instagram, arroba Gabriel Dias, BPP. Tá tudo aqui na descrição. Demorou? Então, até a próxima. Falou!